Olha só, se tem uma lista que não serve para um público que gosta de filmes com finais mais concretos, com roteiros mais amarradinhos, é essa daqui. Agora, se você gosta de uma paranoia, fica nesse vídeo, porque eu vou falar sobre filmes que explodiram a minha cabeça, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Vazão HQ. Eu fiz uma boa introdução já do que será esse vídeo. Filmes complexos, filmes de paranoia, filmes que vão pirar a sua cabeça, piraram a minha. E eu adoro uma paranoia. Eu gosto mesmo de filmes que trazem reflexões, que eu fico pensando em discutir em roda de amigos e tudo mais. Então, se você quer ver essa lista, manda o like no começo do vídeo para entender que você gostou dessa ideia. Fica com a gente até o final e também siga-nos no Instagram, que é mais importante que você fique nesse canal. Estamos rumo aos 400k. Participe dessa campanha indicando esse canal para os seus amigos, sua família e tudo mais, ok? Bom, eu falarei de alguns filmes na Netflix, outros na Amazon, algum na HBO Max. Fica até o final e o primeiro deles está na Netflix, que chama The Discovery. É um filme de 2017, que é de explodir a cabeça. É um filme paradão, tanto introspectivo, mas com uma ideia genial, uma ideia muito bacana. O Robert Heldford, que é um ator que eu gosto pra caramba, é o cara que descobriu uma forma de entender o que acontece depois da morte. Então, com os eletrodos e tudo mais, eles conseguem mapear a pessoa e ele consegue provar que sim, existe algo depois da morte através da ciência. Ele consegue provar isso. Tem o filho dele, tudo que vocês vão entender, quem é, tá assistindo o filme. E o filme, ele tem um roteiro bem interessante. Ele é devagar em alguns momentos, mas não significa que isso seja ruim. E o filme, ele vai explorando isso, né? Tem um certo rapaz que vai pra um determinado lugar, conhece uma moça, conhece outras pessoas, pra provar uma determinada coisa. É até difícil falar a sinopse desses filmes, porque realmente o filme é complexo, quanto mais a sinopse. Mas é um filme muito bacana, eu achei a ideia genial. O filme poderia ser muito mais do que ele entregou nele, mas o filme é muito bom. E tem aquele final revelador, aquele plot twist, aquela coisa assim que você fala, meu, agora sim a minha cabeça explodiu de vez. Se você quer assistir um filme assim, assistam The Discovery na Netflix, ok? O número 2 se chama Memento, ou Amnésia. Eu gosto mais de falar o nome original que é o Memento. Esse filme, ele é muito legal, também está na Netflix, e acredito que também esteja na Amazon Prime Video. É um filme do Christopher Nolan, que é um dos diretores que eu mais gosto. E o Christopher Nolan, ele tem essa característica de criar filmes com roteiros complexos, né? Que você tem que pensar, que você tem que mergulhar ali na história. Esse filme, ele é muito interessante, é do ano de 2000. Já indiquei esse filme uma vez aqui. E esse filme é um dos que mais fizeram a minha cabeça explodir, ok? Esse filme, ele conta a história de um cara que ele, logo no começo do filme, você já percebe que ele está num ambiente, que ele se depara com uma determinada situação, né? Como se fosse um crime. E ele tem que descobrir o que aconteceu, só que ele tem a retenção de memória. Significa que toda vez que ele dorme e acorda, tudo, ele não se lembra mais do que aconteceu. Então, ele tem que descobrir uma determinada coisa com esse problema da memória. Então, ele começa a tatuar no corpo, deixar pistas para ele mesmo. O filme, ele começa meio que parece que pelo final, assim. De vez em quando você tem alguns flashbacks, e você fica tão intrigado quanto o próprio personagem. Assim como o personagem não está entendendo nada do que está acontecendo, você também não. E é um final de também de explodir a cabeça, que você fica meio dividido. Eu fico até hoje meio dividido. Esses filmes são filmes que você tem que assistir pelo menos duas vezes, ok? Principalmente o Memento. É um filme muito bom na Netflix. Recomendo demais. O número 3 se chama Circle. Esse é um filme também de explodir a cabeça. Que por trás, ele acaba trazendo um debate social muito interessante. Algumas pessoas odeiam esse filme, porque fica basicamente num cenário só. Ele até lembra um pouco a temática do poço. Também tem na Netflix. Esse filme, ele é um filme interessante, porque várias pessoas acordam num ambiente, como se fosse um círculo mesmo. É inexplicavelmente, ok? Não tem explicação de tudo bonitinho. E essas pessoas, elas têm que decidir, entre elas, quem vai morrer e quem vai viver. Ali vem um debate muito interessante sobre humanidade, né? Não entendi muito. Cala a boca. E ali tem um debate muito interessante sobre questões sociais, um debate sobre humanidade. Porque esse debate sobre quem vive e quem morre, tá muito ligado com o comportamento do ser humano em si. E o filme, ele é forte, ele tem algumas cenas fortes. Você fica torcendo para uns. É um filme que te deixa tenso. E é um filme também que tem aquele final de também de explodir a cabeça, ok? Eu adoro filmes assim, pessoal. Então, essa lista é pra quem gosta de filmes realmente diferentes. E também esse filme está na Netflix. O número 4, também da Netflix, é um filme que se chama Entre Realidades. Esse filme é de 2020. É um filme também que eu pirei o cabeção quando eu assisti, porque conta a história de Sarah, que é uma moça introspectiva. Ela tem o trabalho dela, ela faz aula de dança. Só que ela é muito introspectiva e ela adora uma série de TV que se chama O Purgatório. Então, essa moça, Sarah, com o tempo, você começa a ver que ela tem umas atitudes estranhas e que, ao mesmo tempo, ela tem umas paranoias. É ali onde você vai entendendo. Será que ela tem problema mental? Será que ela está sonhando? Será que realmente ela está acontecendo aquilo com ela? É algo sobrenatural? Ou será que é algo de outra vida? Ou será que é algo de ET? Então, tem tantas possibilidades que esse filme abre pra você. E você fica o tempo todo ali tentando decifrar o que é. Pode ser que, mesmo chegando ao final, você não entenda. Mas eu entendi. Eu tenho até um vídeo falando sobre a explicação desse filme. Se você quiser procurar Invasão HQ Entre Realidades, eu falo um pouco sobre com spoiler desse filme. Eu achei bem legal, especialmente a interpretação da atriz que fez a Sarah. Está genial. E ali, algumas marcas que ela encontra, algumas coisas que ela ouve ou pensa que ouve. Uma hora ela vê um cavalo e você não entende porquê. Depois ela começa a se ligar, de uma certa forma, através de uma foto, a um passado muito distante do dela, na verdade. E ela quer entender o que realmente está acontecendo. Filme de paranoia. Suspense psicológico de paranoia de boa qualidade, ok? O número 5, eu não poderia deixar de falar de um clássico da paranoia, que é Donnie Darko. Donnie Darko é um filme do ano de 2001, que tem o Jake Gyllenhaal, que é um ator que eu gosto. Ele estava bem novinho na época. É uma história ambientada aos anos 80, então vocês vão gostar muito das trilhas sonoras, caso você goste de anos 80. É um filme que tem um rapaz, também muito introspectivo, com problemas na escola, ele não dá muita bola para os amigos dele. Até que ele começa a receber uma visita de um coelho, uma pessoa, a visita de um coelho, é o que parece, dizendo que o mundo vai acabar. Então ele quer entender o porquê disso, quer entender o que é, qual é a mensagem real daquilo. Tem envolvido lá uma turbina de avião, que acontece uma parada, que vocês vão entender. E o filme vai trabalhando com essa paranoia, entre realidades ou sonhos, ou mundo invertido. Viagem no tempo também. Então, Donnie Darko é um filme muito legal para você discutir com os amigos, para você, até quero comprar o livro, inclusive, que dizem que o livro, ele consegue entender melhor a mensagem. É um filme muito bacana, também para você assistir aí, pelo menos umas duas vezes, e tem na Amazon Prime Video. E o número 6 dessa lista e último de filmes de paranoia é o Tenet. O Tenet, ele tem uma história um pouco mais clichê, uma história um pouco mais pé no chão, que conta uma história basicamente de um cara que ele quer acessar o futuro para cometer um crime. E ali nós temos um departamento de pessoas que querem impedir que isso aconteça. Só que atrás disso, existem várias coisas complexas envolvendo passado e futuro, o que aconteceu, o que pode acontecer. Eles têm lá uma espécie de acesso como se fosse um espelho, né? Eles conseguem fazer tal coisa vendo o que já aconteceu no reflexo de uma determinada coisa. Muito difícil de explicar também, mas é um filme que ele já tem um roteiro um pouco mais simples, né? Que é a jornada do herói com o vilão e tudo mais. Só que a complexidade do roteiro exige que você tenha muita atenção. É um filme muito bonito, esteticamente o filme é impecável e as paranoias do Christopher Nolan também, né? Que dirigiu esse filme assim como o Memento, super recomendo e esse está na HBO Max. Gostaram dessa lista de filmes diferentes? Se você gostou, manda o seu like. Se você não gostou, vou deixar mais uma aqui pra você. Um tanto mais comum pra você ficar aqui no canal. Um beijo no coração de todos, ainda volto, até a próxima e é nóis! Legendas por TIAGO ANDERSON